Uma grande alegria conversar aqui com um cubano Que tem uma grande experiência diplomática Embaixador no Paraguai, embaixador no Haiti E também embaixador na Bolívia Embaixador na Bolívia E agora, como encarregado de negócios aqui no Brasil O senhor Rolando Antônio Gomes, não? Gonçalves, não? Nos honra na UNBTV Para explicar esse país que é tão próximo Ou seja, tão próximo do Brasil, diria, culturalmente O brasileiro é muito parecido em termos físicos também Pela influência africana, influência europeia Esse aspecto multirracial que existe em Cuba Nós temos aqui no Brasil Inclusive a nossa culinária é muito parecida E vocês têm um histórico de revolução Um histórico de mudanças Um histórico que influenciou a América Latina inteira Embaixador E falando então dessa Cuba Que tem... Os senhores hoje são exportadores de serviços Os médicos cubanos aqui presentes no Brasil Em áreas das mais difíceis Fale um pouquinho das relações bilaterais Entre Cuba e o Brasil Bom, ante tudo, muitas graças por esta oportunidade Que nos dan de poder Hablarles A televisão universitária Que é tão bem acogida E que tem um impacto Muito importante Na formação da juventude brasileira Esta ocasião Nos resulta Muito placentera Muito feliz E as relações com Bolívia e com Brasil São relações históricas Históricas, né? Como você bem disse Há muita afinidade Muita Cercanía Em elementos culturais Em própria história Eu não sei se sabem Que durante a esclavidade Muitas de as famílias Que traiam desde África Llevavam um cônjuge Ou uma parte da família Hacia Salvador de Bahia E a outra parte La enviavam a Cuba De aí É verdade E separavam As famílias E os enviavam Precisamente Os destinos principais Eram Brasil E Cuba Embaixador Só para lembrar uma coisa Também pouco falada Os escravos chineses No final do século XIX E inícios até de 1900 1900 e pouco 1905 Por aí Os chamados culis Eles vieram também Para o Brasil e Cuba Também Também Houve uma forte Migração Hacia ambos países China E países asiáticos Em sentido general Mas eu diria Isso motiva Essa identidade Muito similar Em aspecto Cultural Religioso Social Que nos faz Muito fácil A comunicação Nos faz muito fácil Os sentimentos De amistade Que Tienen Nuestros Pueblos Respondendo Su pergunta Sobre os Servicios Médicos Cubanos Cuba Gradua Cada ano Alrededor De 15 mil Médicos 15 mil Médicos E de Ellos Também Se forman 5 mil Especialistas Em medicina General Integral Esa é Esa é Especialista Que Se diz Que enfrenta Tutu Que problema Sirve Es 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 El médico El especialista Que Es La base De la Estructura De la Atención Primaria De Salud En Nuestro País La Atención Primaria Es La base De Nuestro Sistema De Salud Que Tiene Un Consultorio Para Unas 120 Familias Alrededor De Unas 700 800 Personas Que Da Servicio De Salud Un Especialista Que Además De Ser Médico Es Formado Também Em Medicina Interna En Ginecocotetricia E Em Pediatria E Isso Le Dá Uma Característica E Una Fortaleza E Una Capacidad Resolutiva Isso É Muito Famos São Muito Famos Médicos Cubanos Que Eles Trabalham Em Ambiente De Pobreza Onde Ou Seja Não Tem Tantos Laboratórios Onde Os Remédios Também São Escassos Da O Sucesso Da Medicina Cubana Praticamente Todo O Chamado Antigamente Terceiro Mundo Por Eso Le Queria Explicar Un Poco Por Que Estan Atractivo El Servicio Cubano En El Exterior Certo Por Tener Esa Fortaleza E Es especialista Que Tiene Una Capacidad Resolutiva Muy Grande Y Es La Base Que Ha Provocado Los Indicadores De Salud Tan Significativos A Nivel Mundial De Nuestro País Con Una Mortalidad Infantil De Apenas Un 4% Cada Mil Nacidos Vivos Que Es Una Cifra Que Es Una Quimera Incluso Para Países Desarrollados Y Entonces Esa Esa Capacidad De Brindar Por La Propia Característica De Nuestro Sistema Y De Nuestros Principios Una Sociedad Solidaria Con El Desarrollo De La Medicina Cubana Hemos Querido Poner Al Servicio De La Humanidad También Los Logros Alcanzados Por Nuestra Revolución Y Muchos Países Que Han Sido Azotados Por Huracanes Por Desastres Naturales Han Recibido Esa Ayuda Solidaria Así Empezaron Estos Programas De Cooperación Con Países Afectados Y Otros Con Capacidad Económica Suficiente Se Han Interesado Tambien Por Recibir Estos Servicios De Nuestros Médicos Y Es Así Que Comenzó A Desarrollarse Un Programa De Exportación De Servicios Médicos Estamos Presentes En Bueno La Colaboración Médica Cubana Está Presente En Más De 60 Países En Diferentes modalidades Según Las Capacidades Y Según Los Acuerdos Alcanzados Con Esos Países En Asia Também Embaixador En Asia Também Que Beleza En Asia Tenemos Incluso Hay Varios Países Del Golfo Del Medio Oriente Donde Tenemos Hospitales Que Hemos Entregado Llave En Mano Construyendo Nosotros Con Equipamiento Cubano Y Médicos Cubanos Tenemos Un Hospital En Qatar Tenemos Varios Estamos Dando Servicios En Arabia Saudita En China Tenemos Varios Hospitales Hostalmológicos Y De Otras Especialidades En Argelia Tenemos Cerca De Siete Hospitales También Brindando Servicios En Angola En Muchos Países En África En Asia En América Latina Y Se Ha Convertido Esta Exportación De Servicios Y Esa Cooperación Internacional En Un Factor Muy Importante En La Relación Con Brasil Isso Nesta Relação Embaixo Que Eu Queria Perguntar Para O Senhor Porque Muitos Estudantes Ou Muitos Jovens Brasileiros Têm Interesse Em Estudar Em Cuba Sobretudo A Medicina Como Está O Acordo Cultural Entre Brasil E Cuba Poderiam Receber Estudantes Estudantes Recebendo Nosotros Mientras Cuba Pudo Nosotros Tuvimos Una Formación Gratuita Absolutamente Gratuita De Médicos De Más De 128 Países Em Todo O Mundo E Se Havou En Cuba Más De 70 Mil Médicos Estrangeiros Certo De Brasil Se Havou Más De 1200 Médicos Brasileiros Formados Em Cuba Agora Já Hemos Passado A Una Modalidad De Que Aquellos Países Que Tienen Que Havou Formación De Médicos Y Que Tienen Capacidades Para Poder Sufragar Los Gastos Nosotros Lemos Propuestos Paquetes Ofertas De Carreira De Medicina A Costos Muy Padorables Estamos Hablando De Una Carreira De Medicina En Cuba A Seis Anos Com Una Formación De Excedencia Está Costando 55 Mil Dólares Los Seis Anos E Se Leão Facilidades De Pago Em Diferentes Prazos O Se Quer Repetir Quantos Mil Dólares 55 Mil 55 Mil Dólares Seis Anos De Estudos Cuba Falar Também Dessa Cooperação No Setor Esportivo E Outros Música Cuba é uma potência esportiva Vocês brilham nas Olimpíadas E também houve uma cooperação muito grande No ensino E nas práticas esportivas Essa cooperação Continua o embaixador no setor de esportes também? Em primeiro lugar, em Cuba Se fez o deporte um direito de nosso povo Um direito que Que seu exercício A prática do deporte Se popularizou, se generalizou Em escolas Em centros Em empresas Em centros laborais Em os bairros Se criaram as instituições Se criaram Todos os meios possíveis para o pleno disfrute Del desenvolvimento do deporte Como meio também De saúde física e mental Para o nosso povo Em esse desenvolvimento Se criaram Também a formação De treinamento De treinamento De formação de atletas Em diferentes Etapas da vida Se criaram Eles venceram A guerra contra o analfabetismo Cuba é um país Onde não existe Analfabetos É um povo que lê Foi uma das primeiras medidas E uma das primeiras Acções De enorme Connotação Social Que tomou a direção De a revolução cubana Acabar com o analfabetismo Mas, em um tempo Relativamente Foi quase um record Muito pouco tempo Em apenas uns meses Foi declarado o país Territo livre de analfabetismo Com uma participação Masiva Em esse processo De nossa juventude De os professores Que tinham Que contavam o país E depois também Nesse setor educacional Os senhores mandaram também Muitos mestres Que ajudaram Por exemplo Na Venezuela Programas de alfabetização De massa E essa cooperação Ainda continua Embastadoria Com outros países Claro Se desenvolveu Um método De alfabetização Muito importante Já com os anos Um método Avalado Por a Unesco Validado Por a Unesco O senhor Trabalhou também Eu sim posso Eu sim posso Se chama O método Mediante o qual Cuba Le tem prestado Serviços Não se pode Tomar Decisiones Correctas Não se pode Hacer Elecciones Correctas Não se pode Tener Consciência De lo que Hacemos Se não Estamos Educados Se não Há um Nível De escolaridade Se não Há um Nível De compreensão De la Realidade E por isso A educação Dizia Martí Ser cultos Para ser Livres Não se concibe A liberdade Sem ser Educado Sem poder Defenderla Sem ser Educado Plenamente razão Tem o Martí Agora No Brasil Nós tivemos Também uma pessoa Que é lida Em Cuba Que é o Paulo Freire Paulo Freire Ha sido Su legado Foi muito Tenido em Cuenta Dentro De nosso De nosso Programa De alfabetização Porque ele Marcou Pautas De alfabetização De adultos Que para toda América Latina E para o mundo Tiveram Uma referência Indudável Uma educação Consciente E não Uma educação Bancária O ter Ao invés A importância Do ser E não só Do ter Isso é muito Importante Mas comentando O que você me Preguntava O deporte Nós Esse movimento Masivo Deportivo Diu fruto Desde muito Temprano Para a Revolução E tivemos Vitórias Muitas Medallas Em jogos Panamericanos Em jogos Centroamericanos Em Olimpiadas Em eventos Mundiales Recordemos Que Cuba Foi noveno Lugar Em la Olimpiada De Barcelona Sexto Lugar No octavo Noveno Lugar Noveno Lugar Em la Olimpiada De Barcelona Com uma população Com uma população De apenas De apenas 11 Milhões De habitantes E agora Estuvimos Em la Última Olimpiada Fuimos 14 Estuvimos Em lugar 14 A nível Mundial Luego Em uma isla Tan chiquita Mas com Muitas Medallas Com uma população Com uma isla De 114 mil Kilómetros Quadrados Com apenas 11 Milhões De habitantes Tener Esses resultados São Produtos De Estimulación Del deporte Como política De Estado E como um Derecho Do povo Mas tamanho Diz aqui no Brasil Um provérbio Que tamanho Não é documento E nós temos História Bíblica Do Davi E Golias Então Praticamente Cuba Está Geograficamente Perto De um Gigante Que são os Estados Unidos Da América Mas Vamos dizer Que Cuba É o verdadeiro Davi Que resiste E por isso Nós vamos falar No próximo bloco Da questão Também Do bloqueio Mas antes De falar Da questão Do bloqueio Embaixador Cuba também Se abriu E é um País Que está Por exemplo Que é muito Estimado Que é muito Cotado Pelos turistas Do mundo inteiro Quais são os Principais Países Que mais Envio turistas Para Cuba Hoje É o Canadá Cuba optou Por o Desarrollo Do turismo Como Um Factor Económico De grande Relief De grande Importância Para nosso Desarrollo E se foram Desarrollando Diferentes Polos turísticos Que han resultado De gran motivação E de gran interesse Para 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 Polos turísticos De muita Trascendencia En Baraderos Em Baraderos Em Baraderos Cayos De La Parte Norte Central Del País Tanto Cayo Coco Cayo Guillermo Cayo Santa María Y Otros Muchos Y La Habana Que Também Siempre Por su Casco Histórico Hay Mucha Seguridad Y Es Algo Que Disfrutan Mucho El Turista Le Da Mucho Valor A La Seguridad A La Tranquilidad El Único País Del Mundo Que No Puede Que No Le Permiten Que Tiene Prohibición Para Visitarnos Como Turistas Son Los Estados Unidos Un País Que Está A 90 Millas De Cuba Casi Alrededor De Unos 140 Kilómetros Y Sin Embargo Por El Bloqueo Y Las Políticas De Hostilidad Contra Nuestro País Tienen La Prohibición De Poder Viajar A Nuestra Isla Pero Los Principales Destinos O sea Los Principales Emisores Turísticos Son Los Canadienses Los Europeos Estamos Hablando De España Alemania Francia Italia Inglaterra Canadá El Primer Emisor Con Más De Un Millón De Turistas Anuales Cuba Está Recibiendo Este Año 4 Millones Y Algo Unos 4 Millones 100 Mil 200 Mil Turistas 4 Millones Ya Son Cifras Respetables O Que Ajuda Também Vamos Dizer Otros Aspectos A Música Cubana A Alegría Cubana Claro Es Apreciada Nuestra Música Que Tambien El Arte Fue Un Derecho En Beneficio De Nuestro Pueblo Su Desarrollo La Creación De Instituciones La Masividad Del Arte Y La Cultura Llevada A Todo Lo Largo Y Ancho De Nuestro País Su Desarrollo Su Expresión Eso Ha Permitido También Un Desarrollo Armonioso Amplio De Todas Las Manifestaciones Culturales Desde Las Danzarias Las Pictóricas Todas Tienen Una Expresión De Desarrollo Muy Apreciado Pero Sobre Todo La Música Que Es Muy Conocida En El Mundo Y Resulta Un Factor Muy Atractivo Para El Turista Então Embaixador Eu diria Que A Revolução Cubana Não Marcou Só Cuba Marcou América Latina Inteira Então Nós Temos Esse Conceito Essa Fraternidade Latino Americana Existe E Isto Nos Incomoda Também O Bloqueio Nos Fala Embaixador Desse Bloqueio Que Já Dura Décadas Embaixador É Falamos Que Esse Bloqueio Contra Cuba Que É Uma Um Gesto Político Que Incomoda Praticamente A Todos Os Latino Americanos E Muitos Norte Americanos Também Progressistas Etc Também Não Estão Conformados Com Esse Bloqueio Como Explica Um Bloqueio Tão Longevo Um Bloqueio Já De Tantas Décadas Contra Cuba Para Poder Conocer E Entender Isto Tenemos Que Rebasar No Muy Resumidamente A Lo Que Era Cuba Antes Del Triunfo De Revolución Un País Corrupto Violento Analfabeto Con Indicadores Infrahumanos Centro De Prostitución Prostitución Eh Las Propiedades En Manos Extranjeras Una Élite Gobernando Por Más De Cinco Décadas Cinco Décadas Al Servicio De Estados Unidos Sin Tener En Cuenta La Voluntad Popular Con Un Con Sistemas Represivos Dictadura Batista Dictadura De Batista Desde 1952 Que Provocó Más De 20.000 Muertos A Nuestra A Nuestro País Con El Triunfo De La Revolución Cubana Se Establece Un Sistema Del Pueblo Por El Pueblo Y Para El Pueblo De Los Humildes Por Los Humildes Y Para Los Humildes Donde Se Establece Una República Con Total Independencia En Beneficio De Su Pueblo Para El Bienestar De Su Pueblo Para El Desarrollo De Su Pueblo Y Obviamente Eso Provocó Una Reacción Por Parte De Estados Unidos Que Fue La Metrópolis De La Neocolonia Cubana Desde El Revolución Por Todos Los Medios Desde Su Propio Origen Y A Marca Surge Disso Ainda Guantánamo Guantánamo Surge Desde Que Cuba Se Convirtió En Una Neocolonia Porque El Diferendo Con Estados Unidos No Comienza Con La Revolución Cubana Estados Unidos Desde Que Se Crearon Como Trece Colón Con Las Trece Colonias Como Nación Siempre Tuvieron Apetitos Territoriales Sobre Nuestra Isla Y En Realidad Después Que Prácticamente Teníamos La Victoria Sobre La Colonia Los Colonialistas Españoles Por Nuestra Independencia Nacional A Finales Del Siglo XIX Estados Unidos Intervino En Esa Guerra Y Se Apoderó De Cuba Y Estableció Una Neocolonia Una Pseudo República En 1912 Con Un Total Dominio Y Explotación De Nuestro País Hasta El Triunfo De La Revolución Pero Bueno Le Decía Que Esto La Revolución Conllevó A Una Reacción Norteamericana Y Desde Entre Llenas De Desestabilización Llenas De Subversión De Agresiones De Hechos Terroristas Contra Nuestro País Pero En El Caso Específico Del Bloqueo Se Estableció A partir Del 1962 Con El Objetivo Declarado Como Aparecen En Los Documentos Desclasificados De La CIA De Perseguir El Asfixio Asfixiar La Economía Cubana Asfixiar Eso Y Provocar Desesperación Dentro Del Pueblo Para Que El Pueblo Estuviera Contra La Revolución Es Por Su Carácter Ese Bloqueo Genocida Califica Así En El Derecho Internacional Es Una Política Genocida Con Un Carácter Extraterritorial Que Afecta El Derecho Fundamental Humano De Nuestro Pueblo Que Es Derecho A Vida Y Que Nos Crea Escasez Nos Crea Muchos Conflictos Y Problemas Económicos Por Su Carácter Extraterritorial Igualmente Afecta Também Otros Países Del Continente Mas Embaixador Uma Pergunta Depois No Governo Obama E A Aproximação De Nova As Relações Diplomáticas Foram Restabelecidas Entre Cuba E Estados Unidos América Llegaré Llegaré A Esse Momento Certo 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 Durante Todos Estos Años Le Decía Los Efectos Han Sido Terribles Para Nuestro Pueblo Afectando La Adquisición De Medicamentos De Vacunas De De Todo Tipo Mas Depois Cuba Passou A Produzir Vacinas Medicamentos Inclusive Exportou Bastante Vacinas Para Brasil Claro Claro Nosotros Fuimos Desarrollando Polos Científicos Con El Desarrollo De La Biotecnología Que Hemos Alcanzado Productos De Enorme Beneficio Para La Salud Tanto Vacunas Contra El Cáncer Vacinas Contra Cáncer Productos Digamos Como El Everprot Que Impide La Amputación La Amputación Por Las Enfermedades Derivadas Del Pie Diabético Diabético E E E E Everprot Impide Con El Uso De E Medicamento Que Se Tengan Que Producir Amputaciones Que Tienen Un Impacto Enorme En La Sociedad Y Muchos Inclusive Fazen Tratamiento Médico En Cuba Claro Pero Volviendo Al Tema Del Que Nos Anima Del Bloqueo Y Su Pregunta Nosotros Hemos Tenido Daños Económicos Por Más De Un Millón De Casi 56 Años De Bloqueo 56 Años De Bloqueo Bloqueo Que Busca Persigue Las Operaciones Comerciales Y Financieras De Cuba Para Tratar De Entorpecerla Como Multas A Bancos Que Tienen Operaciones Con Nuestro País Afectaciones Enormes De Carácter Extraterritorial Pero Al Mismo Tiempo Esto Ha Desatado Una Reacción Internacional De Amplio Rechazo En Naciones Unidas 192 Países Votaron El Año Pasado Contra El Bloqueo Este Es Un Ejercicio Que Se Viene Realizando Desde 1992 En Aquella Primera Votación En Naciones Unidas En 1992 A 52 51 50 Y tantos Países No Recuerdo La Cifra Exacta Votaron En Contra Del Bloqueo Hoy Son 190 Y tantos Países Como Está Embaixador Porque Estamos Unánime Unid Estamos Para Concluir O Noss Programa Y Gostaria De Saber Hoje Especificamente Como Está O Estado Das Artes Des 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 E quais as esperanças de acabar com esse bloqueio? Para que o Congresso norte-americano terminasse com o bloqueio, se restabelecieron relações diplomáticas, se começou um processo difícil para a normalização das relações, mas um processo que adoravam os povos de Estados Unidos e de Cuba, que também deseam o fim do bloqueio, a imensa maioria do povo norte-americano quer o fim do bloqueio. Até o próprio Papa. Até o Papa, por suposto. O Papa, com sua sensibilidade humana, carismática, se pronuncia, todos os papas se pronuncia, os últimos três papas se pronuncia contra o bloqueio. E então estamos ante uma situação nova neste minuto, porque, atrás da saída de Obama, o novo governo norte-americano emitiu o passado 16 de junio uma diretiva presidencial que deixa sem efecto a que havia feito Obama antes de sair, antes de deixar o cargo, que a desconoce e recrudece e amenaza com recrudecer, ainda mais, o bloqueio contra Cuba e a política de subversão, a política de afetação aos nexos bilaterais que se haviam alcançado, a prohibição aos viajos a Cuba, que se agudiza ainda mais com estes pronunciamentos e estas medidas de Trump, e estamos em presença de um retrocesso considerável e de um recrudecimento do bloqueio por parte do governo dos Estados Unidos neste momento. Esse retrocesso, embaixador, nós gostaríamos de falar que está numa próxima oportunidade, e, enfim, essas surpresas desagradáveis, ou seja, as relações entre os Estados Unidos da América e Cuba prometiam ser regularizadas, o presidente Obama e vários parlamentares estadunidenses se empenharam nisso. Agora, infelizmente, a gente está vendo esse retrocesso que o senhor está mencionando. Oxalá essa situação possa ser até revertida, ou seja, porque erros podem ser corrigidos. E nós agradecemos muito a sua participação neste nosso programa Vozes Diplomáticas, os vínculos históricos e a nossa aproximação dos nossos laços fraternais com Cuba. Isso está também não só na geração dos anos 70, da geração dos anos 60, naquela geração revolucionária, mas está também na nova juventude. E, então, o melhor instrumento, a melhor busca para a paz é a justiça, e nós agradecemos ao senhor, mais uma vez, a entrevista, e vamos agradecer também o que, de positivo, a Revolução Cubana trouxe para as Américas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.